... brasileiro que começaram do zero. Parte 2 Antônio Saraiva fundador do Abibs Patrimônio, 3 bilhões de dólares Antônio Alberto Saraiva nasceu na cidade de Velosa, em Portugal. Quando tinha seis meses de vida, sua família se mudou para o Brasil. Saraiva fazia cursinho de manhã e estudava no terceiro ano do ensino médio à noite. Para isso, pegava oito conduções por dia. Um dia, um senhor aposentado com cerca de 70 anos bateu a porta de Saraiva em busca de uma oportunidade. Saraiva concordou em contratá-lo. Foi ele quem ensinou a receita da esfira que viraria o carro-chefe de seu negócio. Assim nasceu Abibs, em 1988. Marcel Telles criador da 3G Capital Patrimônio, 14,8 bilhões de dólares Marcel Herman Telles nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é o quarto brasileiro mais rico do país. Mas o começo da sua carreira no mercado financeiro foi quase sem querer.